bom olá pessoal bem vindo eu sou o dan robs já sabe já deixa aquele like no vídeo se você vai falar um pouquinho sobre a night wave que chegou ontem a night wave e também as suas armas bom vamos dar uma olhadinha quais são as armas que você vai ter que fazer uma coisinha aqui no codex a gente vai aqui eu vou ir no universo e vamos ver quais são as armas novas que chegaram tá aqui ó armas tá então vamos lá embaixo são as duas que faltam para mim chegando agora então a gente tem a gláxio tenente tá pra adquirir essa arma ela é uma 16 tá você vai ter que fazer o que a irmã de parvos tá com uma tenente vou fazer eu vou fazer umas live gente acho que amanhã a gente faz mais lives para farmar tenente e também aqui né tem aqui a qualquer soubeck cuva então a gente tem que fazer missãozinha do cuvalite né pelo seu palito e pegar suas armas cuva e fazer as irmã de parvos lá para conseguir pegar uma senente tá então se as duas armas novas aí beleza qualquer dúvida eu fiz os vídeos antigos mas é o mesmo procedimento mas entre refaz aí o vídeo da live para formar as duas a minhas foi bola bom sobre a night wave vamos ver que veio de interessante aqui a pts aqui night wave tá bom mix da nora volume 6 show bom eu tô aqui com 150 moedas de crédito dela tá então as moedas anteriores a gente não tem como se usar aqui tá então você tem que ter gasto isso anteriormente ou se pode transformar em crédito que a gente tem aqui ó né então vai ganhar os nossos créditos temos aqui o que legal em uma skin com a glaive tá vendo aqui ó pode ser pra grave prime pode pôr na serata qualquer leve da gente você tem aqui uma skinzinha interessante você vai ganhar aí o catalisador para você colocar dobrar a capacidade dos moldes nas suas armas tem aqui uma sandana ó até que é bonito aqui viu né eu achei bonito né eu achei interessante aqui até que para aqui para essa para a conta minha conta vermelhinha até que uma caninha tá aí tem um adaptador existe warframe custo 20 platina né então você vai tá pegando isso aqui a lembra que vai ter muito tempo a gente se preocupar não vai ter muito tempo pegar aqui tá aí vai ter aqui mais crédito isso aqui é um glifo da cora rapaz aqui ó achei batinha da cora ali ó eita você vai ganhar também isso aqui ó você vai comprar um detalhe você coloca nas suas armas tá vendo aqui ó é bonito aqui maior aqui pôr na glaive você põe nas suas armas mili essa também esses esses fechezinho branco aqui amarelo não não é rapaz é vermelho temos aqui também né alguém só de armas tá bem aí você vai ganhar um né não dois espaços de armas dois espaços de armas dois espaços de armas para receber também o que ele acha legal hein para o cavate olha as coisas que eu uso amarelo vermelho e preto olha pelagem para o cavate bacana achei aqui eu gostei temos também aqui mais crédito aí você vai ganhar três forminha tá ela vem prontas as formas também vai demorar um pouquinho pra chegar aqui tá temos aqui o acedo cara olha que bacana uma skin para cedo a ótima arma tá gente ótima arma se eu não engano acedo você vai lá em demos só com o pai se não tiver enganado tá mas eu acho que ela depois do espaço de warframe também está ganhando aqui opa isso aqui interessante em passou beck ou lembra a o coco é uma arma secundária até vivido sobre ela muito forte agora aqui a recarregar o próximo carregador terá que terá para o próximo carregador terá receberá um aumento o próximo carregador terá receberá um aumento de chance de status e tiro um tiro de 15 por cento para cada disparo certeiro como se atual de uma tradução aqui fica meio esquisita tem a tradução que é meio zoado bom mas o paletinho de cores do roxinho olha que legal cara do roxo tem um roxinho bem suave aqui ó um roxo branco e azul mas tem um roxo no finalzinho ali achei legal ó eu uso aqui ó transmissão vamos ganhar o que aqui três arcanos no nível um arcano não precisa de ataque para uma branca pode ser naquele arcano que a gente usa muito tá aqui também tem uma skinzinha para colocar na sua núcleo núcleo curva na núcleo né normal legal aqui cara confesso que isso aqui não uso muito ver ver e aí e a tragada quem é travada orgulho orgulho pereche o posto sair onde não aqui tá bugado ali peraí voltando para cá aqui ó e essa aqui já são as folhinhas forma de postura para eu não uso o olá modificou o espaço de postura Deu uma arma para que ela seja ocupativa Eu não uso muito isso aqui não Mas tem gente que usa Aí mais crédito Temos mais aqui A pelagem do Cubralzinho Também gostei das cores, pretinho, vermelho Rapaz, amarelo É o laranja, né Aí também tem uma decoração Isso aqui é aquelas esculturas Tá vendo? Isso pode funcionar, gente Até dá pra vender pro Namaru Pro crédito, mas pra isso não, tá Vem poucas dessas aqui Mais um mod Ó, que interessante Mais um modzinho Da Glaxion Ó 90% de dano crítico Eliminar inimigos Ou obter assistência Isso aí Inimigos have chance de dor Ei, papai O que aconteceu aqui? Foi traduzindo aqui De repente, acabou Acabou Vamos traduzindo só metade, entendeu? Depois o resto se vira aí No inglês Bom, ótimo Eu, rapaz, gostei desse modzinho aqui, viu Esse modzinho bacana Pena que a polaridade dele é meio esquisitinha, né Vamos testar, né Mas vai demorar um pouquinho, né Porque aqui, ó É quase no finalzinho, né 25, vai demorar um mês Se chegar aqui Forma a aura Isso aqui é muito bom, gente Isso aqui, ó Ó, modifica o espaço de aura Para que seja compatível Com qualquer tipo de polaridade Quando você está Sabe a capacidade das auras lá? Você põe isso daqui Aonde você farma isso? Vou dar um adendo aqui, ó Aonde você farma isso aqui, ó Até que você está aqui na live A gente já volta pra lá Isso aqui você farma aqui, ó Está vendo aqui em cima? Alertas Aqui, arbitragem Certo? É aqui Fica lá uns 40 minutinhos, gente Tá? Uma hora Você pegar algumas formas dessas, tá? Eu não sei se eu tenho Pra fazer mais aqui A gente já volta ali Só pra ter uma ideia aqui, ó Se eu tenho forma a aura Só pra gente continuar lá Que isso é muito bom Eu uso bastante, ó Ó, vamos lá Forma Aura Aqui não tem? Acho que acabou, né? Ó, essa aqui, ó Está vendo aqui, ó Vou aproveitar Eu não tinha feito Eu tinha feito forma a umbra Não fiz Vamos fazer forma a umbra aqui Esqueci Ó, está vendo aqui, ó Forma a aura, está vendo? Ela consome quatro formas Beleza? Eu tenho uns sete diagramas Eu tenho que construir aqui, ó Tá? Aí, onde você usa essa forma a aura? Aqui, ó Pra quem tiver uma pouca de dúvida Vamos colocar aqui numa buildzinha do Rhino Deixa eu ver se eu tenho aqui salado nesse Rhino aqui Criações Colocar uma forma aqui Ó, já tem salado nele, ó Quer ver? Aqui, ó Eu posso colocar qualquer tipo de aura Quer ver, ó Ó, posso colocar isso aqui Tá vendo, ó Ó lá Posso colocar qualquer tipo de aura Tá vendo, ó Ele já cita qualquer uma Por quê? Porque ela forma A aura Ela faz um coringa Ela faz qualquer uma forma aqui Beleza? Então aproveita que bacaninha isso aí Vamos continuar aqui no finalzinho Não assiste a Night Wave Peraí, vou colocar mais pra cá Vamos subir isso aqui também já Ó Ó, isso aqui é legal No finalzinho aqui Essa ombreira Todo mundo que chega assim Dan Como se conseguia essa ombreira aí No seu Warframe Então, ó Proto Summit Proto Summit, tá? Essa ombreira aqui Eu jogo já há 5 Quase 6 anos no Warframe Quase 6 anos? É Agora em Agora em Agosto Agosto? Agosto não Agosto pra outubro eu faço É que eu comecei a jogar em agosto Parei dois meses e voltei em outubro, tá vendo? Então perto aqui Em outubro mais ou menos Vamos fazer 6 anos Nesses 6 anos É a terceira vez que vem essa ombreira Tá em 6 anos Então você vê que não é tão fácil vir Aí vai vir uma forminha umbra aqui, né? De boa O que é esse negócio aqui? Ah, é um emotizinho Olha Peraí De as piruitas dele ali Tá Opa, no finalzinho achei legal Peraí Tem uma coisa interessante O finalzinho que eu pulei rápido Ele faz um sol Tinha um... Como é que eu ia errar? Ah, erradou aqui Né? Faz um sol ali Legal Achei legal Bom E por último aqui Que isso aqui é um conjunto? E conjuntinho E conjuntinho E... Que coisinha mais esquisita, entendeu? Eu olhei pra isso aqui E pensei que fosse tampa de panela, entendeu? Oxe, rapaz Né? Tá tudo bem, ó Conjunto de armadura do amanhecer Encante amigos e inimigos Com o esplendor solar Dessa armadura Tá bom, né? Você vai encantar, não sei Mas Que o pessoal vai ficar rindo Da tua cara, vai Beleza, gente? Então essa aqui é a night wavezinha Sua aqui, tá? A gente vai ter... Não se preocupa não, cara Porque é o seguinte Eles... Eles pontam a night wave aqui E eles esquecem de ser night wave A outra ficou, sei lá, uns 4 meses 5 meses O negócio vai ficando aqui, ó Você dá pra se pegar de boa, tá? Não tenha pressa Vai fazendo com calma aí Submissões Não exagere Que você vai conseguir fazer isso de boa aí Falou, gente? Ah, e também queria convidar você A participar das nossas lives Eu achei isso aqui muito feio, cara Mas tudo bem Eu queria convidar você A participar das nossas lives Deixa eu pegar aqui o link Aqui, ó Na Twitch Deixa eu pegar aqui o link É... Aqui, ó Tá? Na Twitch, a partir das 18 horas Temos lives do Warframe, tá? Eu tô jogando outros jogos também E a gente faz live Quando eu tô jogando alguma coisa diferente Como falou, alt, cyberpunk É do meio-dia até as 6, tá? Mas o Warframezinho Dá 18, 23 Tô no Warframezinho De segunda a sábado, falou? Só colar ali Teria um clã Tem Discord Jogar junto Formar a Ayas Abrir relíquia E é isso aí, gente, falou? Espero que vocês no nosso livezinhas aí Até mais Valeu Deixa o like no vídeo Rapaz, eu achei que foi bacana Não é aqui que eu acho que podia ser uma coisa mais, sabe assim? Deve ter uma coisa, sabe? Uns efeitos Eu achei que a outra na Twitch tava mais bonita Tá? Mas fazer o que, né? Os caras tão com preguiça Deixa o like no vídeo Até mais, valeu Tchau